Está chegando a hora e é claro que tem gente se preparando, gente treinando demais para fazer bonito na prova. A coisa é séria, é tempo de muita concentração e muito foco para a Corrida TV Atalaia. Então, balança aí, ó! Esse casal começou a correr há pouco mais de dois anos e de lá para cá não parou mais. É que eles acabaram se adaptando a um novo estilo de vida. A gente começou a correr, treinar aos pouquinhos, em plena pandemia, né? E aí a primeira corrida presencial foi em agosto de 2021. E a gente entrou, então são dois anos e pouco que a gente está nesse mundo massa da corrida. A gente começou a correr junto, a gente se evoluiu na corrida junto e participou de um número grande de provas e estamos aí, firmes e fortes. E como todo casal, um apoia o outro. Daiane era fumante e foi só descobrir os novos hábitos de vida que parou de fumar. E ainda criou um projeto que incentiva outras pessoas a deixarem de lado o vício com o Corrida Sem Fumaça. O Corrida Sem Fumaça hoje faz parte da nossa vida. Eu acho que o Corrida Sem Fumaça ajuda muitas outras pessoas, mas me ajuda principalmente a me manter firme. A gente sabe que o vício do cigarro é um vício muito pesado, não é fácil, mas é possível. E com a proximidade da terceira e última etapa do circuito de corridas da TV Atalaia, que mais uma vez irá acontecer em um dos cartões postais mais bonitos da capital segipana, a Orla de Atalaia, muita gente já tem se preparado para enfrentar a corrida. E nessa última etapa do circuito de corridas da TV Atalaia, quem garantiu as inscrições vai poder encarar os 2,5 km, 5 ou até mesmo 10 km. É exatamente aqui, na principal avenida da Orla de Atalaia, onde será montada uma grande estrutura para receber os amantes de uma das mais tradicionais corridas de rua da capital segipana. Para aquela galera que está iniciando, quer participar de uma primeira prova de corrida de rua, eu aconselho muito essa corrida da TV Atalaia, a última etapa vai ser na Orla, um lugar bem emblemático, já bem conhecido de todos os corredores. Então no dia 2 de dezembro fica o convite aí para todo mundo que quiser participar a primeira vez. E enquanto o grande dia não chega, muita gente aproveita para deixar a saúde do corpo e da mente em dia, com muita preparação física para a corrida, com foco, determinação e, claro, o amor, a expectativa está mil. Todo dia de prova para nós é um dia de festa, é um dia de alegria. A gente brinca que a nossa diversão, a nossa balada e a nossa saúde está nesse dia. Sábado vai ser mais um dia especial, acho que para a gente encerrar o ano com uma prova massa, incentivada por uma emissora que cuida do seu telespectador, que não só informa, não só indica, mas que instiga as pessoas à prática esportiva. Acho que melhor é impossível. A expectativa está a mil por hora. A gente já participou das outras edições e é sempre uma festa muito grande, é sempre uma confraternização muito bacana, é muito legal ter uma emissora que proporciona isso para os seus telespectadores, como o Daiane falou há pouco instante. Então é muito bacana reencontrar os amigos e correr, celebrar a saúde, celebrar a vida. Quem não se inscreveu, corre lá na Central da Corrida, você que é a primeira vez. Precisa fazer um cadastro no próprio site da Central, a galera que já tem o seu cadastro não precisa. Então basta se inscrever, mas se inscreva nessa corrida, certo? Infelizmente o prêmio de 30 mil é para aqueles corredores que fizeram a compra do Combo, tá bom? Mas você que é a primeira vez, não deixe de se inscrever. Tem premiação em dinheiro para as quilometragens de 5 e de 10 quilômetros, tá certo? Na categoria geral. E vai ter um super showsaço aí com nossa querida Márcia Freire abrilhentando e fechando com chave de ouro aí as três etapas da Corrida TV Atalaia. Vai ser demais, vai ser legal, vai ser bom demais encontrar você lá. Além, como foi dito aí, desse show bacana, né, da Márcia Freire. Todo o pessoal lá, todo o pessoal unido, essa coisa bacana da saúde, da competitividade, da energia, da alegria, da diversão, da descontração e sempre, sempre contando com você. Vamos nos encontrar lá, vai ser um momento muito especial para todos nós.